Fundado há 213 anos, o Banco do Brasil é o primeiro banco brasileiro e no início da semana anunciou que irá demitir 5 mil funcionários e desativar 361 unidades da instituição. A medida vai impactar o atendimento dos clientes que mantém mais de 73 milhões de contas no banco e os demais serviços oferecidos pelo BB. A reportagem é de Jomiag. O governo Bolsonaro pretende demitir 5 mil trabalhadores do Banco do Brasil até o início de fevereiro. O plano também é fechar 112 agências bancárias e 242 postos de atendimento em todo o país. Na opinião de representantes dos bancários, além de agravar o problema do desemprego no país, o desmonte vai prejudicar clientes e a população em geral. Se a gente observar o fechamento das agências do Banco do Brasil, as transformações em postos de atendimento, é claro um desmonte, uma precarização do atendimento à população. O Banco do Brasil está deixando de atuar em cidades, tem locais no interior do Brasil que vai ter que percorrer 3 horas para ter um atendimento básico bancário. E o Banco do Brasil sempre atuou nesses locais. Então, é claro, uma política de segmentação e de elitização do banco por parte desse governo. O Banco do Brasil é um banco que atua principalmente na questão do crédito rural, da agricultura familiar. É um banco que está em praticamente todos os municípios do Brasil, como única instituição, tanto o Banco do Brasil como a Caixa, mas o Banco do Brasil principalmente, como única instituição bancária para atender essa população. E o fechamento dessas unidades, a redução do número de trabalhadores, mesmo com os canais alternativos, vai trazer uma precarização para essas pessoas, para quem é cliente do banco. Uma das justificativas do Banco do Brasil para os cortes e fechamentos é que houve aumento do uso de computadores e aplicativos de celular. Por isso, haveria a ociosidade de trabalhadores e agências. Embora o atendimento digital realmente tenha crescido, os bancários acham que é ocasional devido à pandemia e as agências continuam sendo indispensáveis. No Pará, no Amapá, no extremo norte do país, no próprio centro-oeste, em cidades mais distantes ou no nordeste, você não tem um pleno acesso à tecnologia para a utilização de canais digitais. Agora, se pensarmos em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, grandes cidades, capital, capital do país, capital dos estados, a gente tem essa profusão. Então, a pesquisa que o banco traz para nós não revela de onde é a fonte desse estudo. Eu concordo com o aumento da digitalização na cidade de São Paulo, de buscar esses mecanismos dos bancos, mas acho que é restrito a São Paulo. Muitos clientes procuram os bancos, principalmente os bancos públicos, para poder ter um atendimento mais adequado, o que os canais virtuais, apesar de todo o investimento que os bancos têm feito, não têm ainda dado esse suporte. De acordo com os bancários, de 2016 a 2020, o Banco do Brasil demitiu quase 18 mil servidores, fechou 1.058 agências e postos, enquanto o número de clientes aumentou 15%, com mais de 9,5 milhões de contas. O BB alegou que a reestruturação deve economizar 353 milhões de reais em 2021 e 2 bilhões e 700 milhões de reais até 2025. No entanto, o banco não para de ganhar. Em 2019, o lucro líquido foi de 17 bilhões e 900 milhões de reais. Na opinião dos trabalhadores, o Banco do Brasil, como um banco público, é fundamental para a sociedade. Por exemplo, o Itaú, Santander e Bradesco não querem atuar nesses segmentos, senão já teriam uma concorrência muito mais agressiva contra o Banco do Brasil. Infelizmente, a gente não vê isso. Então, se o Banco do Brasil deixar de atuar, fica a situação dos alimentos, das nossas empresas, como fica a situação do país, de fato. Eu acho que é uma medida inconsequente e que não visa, de fato, uma modernização do país, mas visa um retrocesso do país. É através da mobilização, da participação dos trabalhadores bancários para fazer a luta, a resistência, para reverter esse plano que foi anunciado pelo banco. Vamos chamar os trabalhadores ainda essa semana para discutir com os trabalhadores e vamos organizar os bancários do Banco do Brasil para fazer essa luta. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! 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 Pronto!